Hoje eu vou tomar uma ela no bar da morena Pra fazer raiva a mulher que por tudo me condena Eu durar a semana inteira trabalhando sem parar E quando é sexta-feira nenhuma posso tomar Hoje eu vou tomar uma ela no bar da morena Pra fazer raiva a mulher que por tudo me condena Eu durar a semana inteira trabalhando sem parar E quando é sexta-feira nenhuma posso tomar Mas hoje vou lhe mostrar quem manda em casa sou eu Vou sair tomar cachaça e quem quiser bora mais eu Alô minha galera que gosta da portaria Vamos no bar da morena, vamos fazer eu voar Hoje eu vou beber cachaça, tomar tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda vou no cabaré Vou passar o dia inteiro, quem gana e toma no mer Vou passar o fim de semana pra fazer raiva a mulher Alô minha galera que gosta da portaria Vamos no bar da morena, vamos fazer eu voar Hoje eu vou beber cachaça, tomar tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda vou no cabaré Vou passar o dia inteiro, quem gana e toma no mer Vou tirar o fim de semana pra fazer raiva a mulher Hoje eu vou tomar uma ela no bar da morena Pra fazer raiva a mulher que por tudo me condena Vou durar a semana inteira trabalhando sem parar E quando é sexta-feira nenhuma posso tomar Hoje eu vou tomar uma ela no bar da morena Pra fazer raiva a mulher que por tudo me condena Vou durar a semana inteira trabalhando sem parar E quando é sexta-feira nenhuma posso tomar Mas hoje vou lhe mostrar quem manda em casa sou eu Vou sair tomar cachaça e quem quiser bora mais eu Alô minha galera que gosta da portaria Vamos no bar da morena, vamos fazer eu voar Hoje eu vou beber cachaça, tomar tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda vou no cabaré Vou passar o dia inteiro, quem gana e toma no mer Vou tirar o fim de semana pra fazer raiva a mulher Alô minha galera que gosta da portaria Vamos no bar da morena, vamos fazer eu voar Hoje eu vou beber cachaça, tomar tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda vou no cabaré Vou passar o dia inteiro, quem gana e toma no mer Vou tirar o fim de semana pra fazer raiva a mulher Ô Guaxininho, eu avisei viu, se rapariga for se for, nós morava no jardim Pá meu filho 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 Aô, com razão! 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 E não só corró com nós O que zero começou E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa animada, faz a galera dançar O bebo cai e levanta, lá fora tem carro de peitinho Homem e mulher se pegando, festa na roça é assim Vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Meu parceiro DJ Hilton Marley, divulga aí Meu parceiro Louvinho C3, divulga na gente Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa animada, faz a galera dançar O bebo cai e levanta, lá fora tem carro de peitinho Homem e mulher se pegando, festa na roça é assim Vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar porra com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Simbora, sucesso novo, hein? Paredinha furiosa, vai chegando de peró Moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, que eu vou te levar Pro cabaré, você vai amar E sentir, eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, que eu vou te levar Pro cabaré, você vai amar E sentir, eu vou te dar muito prazer E essa vai pra toda a galerinha das mulheres Que curte nosso sonho, hein? Moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, que eu vou te levar Venha se divertir, que eu vou te levar Pro cabaré, você vai amar E sentir, eu vou te dar muito prazer Galerinha de Santa Filomena, Piauí Toca mais aí Patrocínio especial Nacional Motopeças Baixê Grande do Ribeiro Meu parceiro André Alô meu parceiro AR Gravações Gravando tudo Simão! Forrosão Pegada Nova A sensação do momento E tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana Vou curtir farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Com whisky e cerveja Novinha pra todo gosto O bravo já chegou Vai rolar farra no posto Paredão preparado O dinheiro tá no bolso Vou beber e fazer friseiro Eu quero é gastar dinheiro Curtir pegada nova Até o dia amanhecer E tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana Vou curtir farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Com whisky e cerveja Novinha pra todo gosto Vamos embora dançar Seu doidinho Vai, 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 vai Sustenta seu menino Olha que tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana Vou curtir farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Com whisky e cerveja Novinha pra todo gosto O bravo já chegou Vai rolar farra no posto Paredão preparado O dinheiro tá no bolso Vou beber e fazer friseiro Vou querer gastar dinheiro Curte pegada nova Até o dia amanhecer E tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana Vou curtir farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Com whisky e cerveja Novinha pra todo gosto E tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana Vou curtir farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Com whisky e cerveja 9 e A pra todo o gol Alô, seu nome Vai no balanço, é porra, seu pegada nova Simbora Vai, 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 vai Simbora, 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 simbora